Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vai morrer Vocês podem ter tido sucesso até agora, mas não passam de plebeus dos touros negros Eu só quero proteger um amigo Já chega disso Você tá falando daquele inútil que só traz vergonha aos cavaleiros mágicos? O veterano Finhal é o mais gentil de todos Por mais que seja forte, você não merece ser um cavaleiro mágico Você tá falando demais pra quem é um simples novato dos touros negros Rei Mago, eu gostaria de batalhar com eles Mas Rei Mago, o senhor não vai deter eles É o começo das semifinais Moleque maldito Doçado Doçado Tchau, tchau.